Vai pra cobrança, vem o toca de cabeça, subiu ali a defesa pra afastar. Ainda tenta o Inter. Flávio tocou, olha o Diego, pode aproveitar. Gol! Diego para o Internacional! 43 minutos e meio do primeiro tempo. O garoto tava esperto. Aproveitou a sobra de bola depois da dividida. Em que o Flávio caiu no chão e ficou sentido. E o Internacional abre o placar aqui no Beira-Rio quando o Vasco era melhor no jogo. Tá aí de novo, ó. E acabou chutando. Pra o Ismael, todo mundo se aproximar. Tá a entrada da área. Tá aí o Diego. Tentou a jogada individual, acabou. Na área, pênalti! Quero lidar com a... Bom, agora já tá entrando o replay, mas eu gosto sempre de falar antes de ver o replay. Não houve absolutamente nada. A sensação que eu tinha antes deste replay é justamente de que não houve nada. Ele por baixo, o jogador número 3, o Esco, aí toca na bola. Vai Flávio contra Fábio. Vai ser autorizado o camisa 11 no Inter. Pode ser o segundo. Partiu pra bola Flávio. Flávio jogou no canto. É gol! Gol! Flávio pro Internacional!